Olá pessoal, sou o professor Jeanine Rubin de Souza, seu professor da disciplina Inglês Instrumental, aqui no curso Licenciatura em Química. Na aula de hoje, continuaremos com a unidade 1, Unit 1, Reading Strategies 1, e hoje trabalharemos a aula 2, intitulada Cognates ou Cognatas. Faremos agora uma apresentação dos conteúdos. Primeiro, vamos trabalhar o conceito e a identificação de cognatas. Trabalharemos também cognatas verdadeiras versus falsos cognatos. E por último, faremos uma aplicação prática de cognatas na leitura. Passemos agora ao objetivo desta aula. Identificar cognatas verdadeiras e falsos cognatos, melhorando a eficiência e precisão da leitura de textos técnicos e científicos em inglês. Não precisa ficar como este garotinho, muito preocupado com o seu desempenho na disciplina de Inglês Instrumental. Você só precisa assistir às videoaulas mais de uma vez e responder às atividades práticas. Cognatas, ou cognates, ou ainda transparentes, ou palavras transparentes, são termos muito comuns entre a língua inglesa e o português. Os cognatos são termos de procedência grega ou latina, bastante parecidos tanto na escrita como no significado. Seria interessante o aluno notar que os cognatos podem ser cognatas idênticas, semelhantes e distantes. Mas antes de passar a este conteúdo, eu gostaria de dizer aos senhores e senhoras que qualquer pessoa não precisaria ter sequer sentar num banco de sala de aula ou de curso de inglês para perceber que music é música, que television é televisão, que information é informação, que ocean é oceano, e que promotion é promoção. Então, a língua inglesa tem cerca de 50% de seu vocabulário oriundo da língua grega e da língua latina. Daí, temos essa semelhança entre o português e o inglês. Então, existem três tipos de cognatos, ou cognatos, as idênticas, cinema, radio, piano, hotel, route, nuclear, social, capital. Vejam que o que vai mudar é a pronúncia, mas a escrita é a mesma. Temos aquelas semelhantes. Telephone, violin, gasoline, information, influence, population, history. E temos as distantes. Activity, computer, aí está o porquê, eu destaquei ele, computer, que esse gatinho acabou de conseguir o seu primeiro computador. Electricity, responsible, stable, explain, valuable. As cognatas idênticas, não temos problemas com elas, porque elas são o que parecem. As semelhantes, temos que fazer um pouco de esforço para também entender o seu significado. Já as distantes, eu quero chamar a atenção. você tem que se perguntar, essa palavra parece com o que em português. Então, activity, atividade, computer, computador, electricity, eletricidade, responsible, responsável, stable, pode ser tanto estável quanto estábulo, explain, explicar ou explanar, e valuable, valioso. Veja que valuable já não parece tanto. Então, as palavras cognatas, elas são parecidas tanto na grafia quanto na pronúncia e também no significado. Passemos a mais alguns exemplos. Important, success, history, university, innocent, casual, regular, comedy, special, other. Esta imagem, ela está representando aí o success, o sucesso, porque, como diz lá na academia, no pain, no gain, ou seja, se não houver esforço, não haverá ganho, não é? Então, a dor, às vezes a dor, ela faz parte para que você consiga alcançar o teu objetivo. e aqui é o Arthur Zanetti, que está treinando aqui na Zarkoza. Como testar? Como saber se aquela cognata, ela é verdadeira ou falsa? Então, na primeira leitura, dê o valor ao termo como cognato verdadeiro. Você vai considerar que aquele cognato é verdadeiro. Avalie o contexto e verifique se o valor dado produz coesão e compreensão. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. A sensible diet can cure cancer. Então, vou pegar aqui o, vou utilizar o laser. Então, uma dieta sensível pode curar o câncer. Ficou estranho, né? Uma dieta sensível, será que é aquela que chora? Que está sensível? Ficou estranho. Então, já não é. Desconfie. Seria uma dieta sensata. Aquela que é possível de ser feita. My father is retired. Aí eu trouxe aqui uma imagem para, né? meu pai está retirado. retirado. Mas retirado? Como assim? Ficou sem sentido. E aí eu vou utilizar uma informação não verbal que foi da aula passada. Lembra do texto imagético? Das imagens e ilustrações? Aqui está dizendo que eu tenho meu pai e a minha mãe. E eles estão aqui na terceira. E dizem que é a melhor idade. Então, meu pai está aposentado. na sequência eu tenho, o menino e a menina pretendem e eles são cientistas. Então, ficou estranho. Logo, você atribuiu o valor verdadeiro achando que era pretender, mas pelo contexto você verificou que não houve ali uma certa coerência. Então, o garoto e a garota fingem que eles são cientistas. Ou seja, brincando de casinha. Quem aqui não brincou de casinha? A galera da geração Z, eu acho que menos. Menos pessoas da geração Z brincaram de casinha. Mas da geração Y, da geração X, já brincaram mais. Então, você percebe que a criança, ela finge no sentido que ela, ela passa, ela se passa, ela atua. Brinca de comida de vendeiro. Ah, o dinheirinho é aquela folhinha que você paga lá e recebe a mercadoria. Brinca de médico. Ou seja, ele se passa pelo médico. Ele pretende. Ele finge que ele é o médico. E o outro é o patient. Patience. Não, patient, que é o paciente. Então, esse pretend parece pretender, mas é fingir. E como é que você percebeu isso? Pelo contexto. I hope you enjoyed this lecture. Eu espero. que você aprecie, que você curta, que você goste desta leitura. Parece ser leitura, mas é palestra. Professor, mas como é que eu vou saber, como é que eu vou conseguir deduzir? Meus amigos, aqui é porque nós temos apenas uma oraçãozinha, só apenas uma frase. Dentro do texto, dentro de um contexto, dentro de um parágrafo, é possível você inferir, você deduzir o significado daquela palavra e perceber que ela não é uma verdadeira, uma combinata verdadeira, é uma combinata falsa. E por último, I do not eat pork. Eu não como porco. Bem, você pode dizer, eu não como porco, mas eu queria dizer que, em inglês, as carnes, elas têm nomes. Então, porco não é aquele que fica na lama lá, se refrescando, e sim o nome da carne. Então, porco é carne de porco, porque o porco mesmo, o animalzinho, de quatro patas, é pegue. Daí vem pepa pegue. Não sei se eu vou ter que pagar algum direito autoral agora, porque eu falei aqui uma marca, mas eu acho que não. Só exemplificar. E nós, e também swine. Pode ser suíno, swine. False cognates. What are they? O que são essas falsas cognates que eu acabei de apresentar? São palavras que, em dois idiomas, aparentam ter uma origem comum, devido à semelhança na escrita ou pronúncia, mas possuem significado diferente. Então, eu trago aqui mais alguns exemplos. Push. Parece ser puxar, mas é empurrar. Library. Parece ser livraria, mas é biblioteca. Lunch. Legend. Predities. College. Parece ser colégio, mas é faculdade. Support. Parece ser suporte, mas é apoiar. Só que neste caso último aqui, nós temos a língua portuguesa, no caso de regência verbal, que diz que quem dá suporte, também apoia, também ajuda. É uma semelhança aí entre as gramáticas, neste caso último aqui. Tá? Você está se perguntando, mas professor, e agora? Tem muitos falsos cognates? Eu quero tranquilizá-los, tranquilizá-los e dizer que é uma quantidade não muito grande. Eu estou aqui já nessa aula trazendo aqui as principais. Então, não precisa se preocupar porque não existe um número tão grande assim de falsos cognatos. E caso, aquele cognato, aquele significado lhe cause estranheza, aí então você vai inferir pelo contexto e perceber que ali se trata de um caso de falsa cognato. Existem duas categorias de falsos cognatos. Então, os falsos cognatos, eles são divididos em eventuais e puros. Eventuais funcionam, às vezes, como um cognato verdadeiro, às vezes, como um falso cognato. E já os puros, um falso cognato puro, ele é sempre falso cognato. Trouxe aqui alguns exemplos para os senhores. Aí nós temos aqui o actually, que parece ser atualmente na imagem, mas é na verdade, de fato. Então, eu tenho aqui, eu trago o exemplo para os senhores e senhoras, medicine, que parece ser medicina, e de fato significa medicina como cognato, porém, possui também um outro significado que é remédio ou medicamento, o que torna um falso cognato, que a torna um falso cognato, é uma falso cognato. Então, a palavra medicine é um falso cognato eventual. Por que, professor? Porque ele pode ser um cognato verdadeiro, como medicina, e pode ser também, dentro de um outro contexto, um cognato falso. passamos então a uma atividade. Então, as palavras abaixo são falso cognato os eventuais, também explique os dois significados possíveis que as tornam cognato e falso cognato. Então, vamos lá. Chemistry, que é o curso de vocês, chemistry, química, was never my favorite subject. Que pena, alguém disse isso, gente. Química, vamos ver o outro. They need 23 subjects for the research. Em qual das orações, em qual das frases nós temos, no caso de subject, um cognato e qual é um falso cognato? Vamos lá. Química nunca foi minha matéria, minha disciplina favorita. É uma pena para alguns. Não é o meu caso. Então, aqui é matéria, disciplina, então é um falso cognato. Ele não é o que parece. They need 23 subjects for the research. Eles precisam de 23 sujeitos, ou seja, pessoas, indivíduos, sujeitos para a pesquisa. Então, aqui, ela é uma cognata, parece sujeito e é sujeito. Tudo bem? Face. We need to face our problems. She cast them on his face. Então, vejamos em qual delas ela... Aqui é um exemplo de falso cognato eventual. Vejamos em qual das orações vai ser um cognato verdadeiro e em qual vai ser falso. nós precisamos encarar nossos problemas. Então, aqui é um falso cognato. O que mudou para encarar? Ela o beijou na sua face. Aqui é um cognato verdadeiro. Aqui é parece ser face e é face. Aqui parece ser face, mas é encarar. E por último, just. He made a just decision and I decided to learn Japan just for fun. Ele tomou uma decisão justa. Então, aqui é o cognato verdadeiro. Eu decidi aprender Japão somente, que não parece nada, just não parece que somente, por diversão. tá? Então, vocês viram exemplos de falsos cognatos eventuais. E eu vou finalizar minha aula novamente com aquele quadro Food for Thoughts, que seria Alimento para o Pensamento. E eu trago aqui uma mensagem do René Descartes. Ele diz o seguinte, It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. Não é suficiente ter uma boa mente. A coisa principal é usá-la bem. Não é suficiente ter uma boa mente. a coisa principal, ou seja, o mais importante é usá-la bem. E eu vou finalizar a aula dizendo thank you very much. Take care. Take care significa se cuida. Bye. Até a próxima, pessoal. Até a unidade 2. peace. E um e e e e Legenda por Sônia Ruberti